Ele lida com as cartas como uma meditação. E aqueles que ele interpreta nunca suspeitam. Ele não joga pelo dinheiro que ganha. Ele não joga por respeito. Ele distribui as cartas para encontrar a resposta. A sagrada geometria do acaso. A lei oculta de um resultado provável. Os números conduzem uma dança. Sei que a carta de espadas são as espadas de um soldado. Sei que as cartas de paus são armas de guerra. Sei que as cartas de copas significam dinheiro para esta arte. mas essa não é a forma do meu coração. Ele pode jogar o valete de ouros. Ele pode apostar na rainha de espadas. Ele pode esconder um rei em suas mãos, enquanto a memória disso vai desaparecendo. Sei que a carta de espadas são as espadas de um soldado. Sei que as cartas de paus são armas de guerra. Sei que as cartas de copas significam dinheiro para esta arte. mas essa não é a forma do meu coração. Esse não é o formato. O formato do meu coração. O formato do meu coração. Se eu dissesse a ela que te amava, você poderia achar que algo estava errado. Não sou um homem de muitas faces. Só uso uma única máscara. Mas aqueles que falam não sabem nada. E têm uma visão distorcida. Como aqueles que amaldiçoam sua sorte por toda parte. E os medrosos que estão perdidos. Sei que a carta de espadas são as espadas de um soldado. Sei que as cartas de paus são armas de guerra. Sei que as cartas de copas significam dinheiro para esta arte. Mas essa não é a forma do meu coração. Esse não é o formato do meu coração. Esse não é o formato. O formato do meu coração. O formato do meu coração. O formato do meu coração. Obrigado.